Pois é, na sua acho que tem que virar catavento. Já foram dois minutos do vídeo aí que vai ser aberto, né? Será que ele vai defender o Igor aí? É que esse título é meio assim, eu não sei se ele vai... Vou aberto aí. Não é aberto, não sei se ele vai criticar ou vai... Sim, tá... Ele tem cara de PT, né? É, literalmente, é o Giovanni, né, pô? É o mesmo cenário, né? É o futuro do Giovanni. É aquela câmera dele que parece que ele voltou no tempo? Então, acho que é realmente isso. Na casa da... É, tipo... Com roupa de fundo, né? Com roupa de fundo. Vamos aqui pra gravar pro canal SpringVPQ. Vai ser exibido esse vídeo hoje ainda, nessa quarta-feira, dia 19, te juro. Nossa, tá horrível essa iluminação estourada, cara. E 2023. O vídeo anterior a isso que a gente soltou no domingo, dia 16, a gente colocou lá, né, uma oposição de que apenas pessoas de pele preta, quando sofrem preconceito por conta de sua raça, etnia ou cor de pele, é que pode-se dizer que esse preconceito possa ser chamado de racismo. A gente reafirma aquilo, e até o momento que a gente gravou esse vídeo, a gente tinha recebido... Árabe, asiático, nada. Tudo mimimi. É negro e branco no mundo. É negro e branco. Uma pessoa que veio com uma falácia do espantário, querendo dizer que a gente que tava sendo racista... Eita, pô, calma aí. ...eu vou colocar que apenas as pessoas de pele preta podem sofrer racismo. E aí ele, essa pessoa que fez esse comentário, ela fez uma coisa chamada falácia do espantário. Ela criou... Tá anotando aí, Véga? Tá anotando aí? Ele realmente, né, né, ele fala uma parada e repete cinco vezes. Pra ver com o que a gente tava defendendo ali. A nossa manifestação naquele vídeo não tem nada de racista, ela expressa uma questão que foi alvo de estudos de gente muito mais sabida do que eu, e que chegou a uma conclusão por meio de estudos, conferências, conversas, debates, de que só pode ser racismo quando o alvo de um preconceito é uma pessoa de pele preta em razão de sua raça e etnia. Se a falasse também eu expliquei... ...focou de pele. E além disso, a gente tem uma situação chamada racismo estrutural no Brasil, que é uma situação na qual as pessoas são... que já perdem a oportunidade, já são tratadas... Peraí, ele foi cansado com como, cara? Tem 15 views. Se um cara comentou... Isso aqui viralizou, isso aqui viralizou, pô. 59, né? 59? Pô, é aí. Foi longe, deixa eu ver como é que comentaram aqui. Demacração foi em peso aí no vídeo. Foi um cara! Que leve é não! Nossa, ele nem argumentou. Cara, ele nem argumentou, ele só falou, tipo, que é racista o vídeo dele. Tipo, não desenvolveu o argumento. E o cara respondeu sério. Caralho. Hã? Desde 1973 ele mentou. Caralho, que cara bobo. Aí depois mete um vídeo falando que o cara comentou eu falasse do espantalho. É, que o cara não fez nada. Tem nada a ver, mano. Tem nada a ver. Suspeitas pelas forças de segurança pública, né? Já são consideradas como um suspeito padrão. São nada, sim, nada. Não tem dificuldade de passar em teste de seleção na hora que chega na entrevista. Não é nada. É uma vaga de pego. Tu vai no... Que nem um amigo meu. Foi em Fortaleza, você é vagabundo buzinando, batendo palma pra ele. Só que ele era negro. O amigo meu que roubava... Roubava Kit Kat na Americanos todo dia e nunca foi pego, né? Ele é negro. É, e tipo... Porra. Acho que aí você mentiu, então. Já, cara, as pessoas não percebem que isso... É, isso de Fortaleza não é possível que é verdade, tá ligado? Tipo, pegar a senha de Fortaleza, pô. Pior que é, cara. É que assim... Eu posso escalar meu áudio. Talvez fosse o bairro, não. Não sei. É que ele fala... É que ele fala muito. Deixa eu ver aqui o áudio de novo. Vamos botar aqui pra poder ouvir. Cara, budista gamer no chat, cara. Isso. Quem é o filho da puta? Caramba. Cara, tem PQ aí no Nordeste ou... IVH? É, pô. Normal do Nordeste não. Nordeste é onde? Tá doido? Ah, tu não é não? VH é do Sul, pô. Tá pirocando aí. Ah, tá do Sul? Não, só do Sul do Sudeste. Cara, que merda, hein, mano. PQ é mais como Nordeste? No Norte, pô. Tá doido. Tá doido. Sinto muito por você. Como é que é, Over? É mais comum no Norte que aqui? É, bem comum aqui no Tocantins, na real. É porque eu sei que é muito comum no Tocantins e em Goiás, né? No resto dos estados eu não sei. É porque eu fiquei com medo desse cara ser tocantinense, tá ligado? É, eu fiquei caralho. Deve ser, né? Sabendo o que tem no Nordeste, então tem um risco dele ser da Paraíba aí também, junto contigo. Não, ó, sei que tem um negócio de Nordestino, né? Deve ser, né? O papo é esse. O papo é esse o quê, cara? Tá conversando aqui, irmão. Calma aí. O papo é esse o quê, cara? Tá me imputando crime, hein? É crime, né? Tô sendo nordestino. Fã do Godaba, nordestino. Puta que pariu. Ele tem cara de maranhão. Não sei, cara. Desse que não seria o Tocantins. Junto ele e o Giovani. Ele tem que fazer um podcast com o Giovani. Ó, se liga. Dá pra pegar essa parte aqui, ó. Entendeu? Quando a pessoa é morena pra lá. A gente lá não tem preto, tá ligado? Nariz, coisa. Preto. E o pessoal lá acha maneiro, tá ligado? Principalmente as mulheres e os guias, né? Aí, quando tu ia no lugar, o vagabundo ficava, tipo, te olhando e tal. Sabia que tu era de lá, né? Diferente. Mas na rua, o vagabundo buzinava, tá ligado? Uns ou outros falavam um pouco bonito, caralho. Verdade do caralho, mas enfim. Olha indígena, olha indígena. Foi em Fortaleza, isso. Na Bahia, na Bahia, o que mais tem é preto, pô. É foda. Caralho, cara. Pariu o que mais tem é preto. Imagina um cara de parar na rua, mano. Só um contexto pra quem tá querendo entender. É um amigo meu, um negão. Ele foi pra Fortaleza e aí ele falou essa porra. Caralho, mano. Lá ia passar uma nova, o vagabundo buzinava. Caralho. E aí o preto, o preto, o preto. Com essa avocina. Caralho. Cara, o Brasil é um lugar lindo, né, mano? Corre linda. Corre linda. Ele é preto no nível que, tipo assim, fica muito destacado, imagina. Cara, é pior que ele, assim, ele é negão, mas ele é azul, tá ligado? Porra, preto, taralho. Ele é preto. Ele é tipo o Giovanni, assim? É, tipo, ele é da cor do Giovanni. Ah, então é, porra, vai te tomar no c**o, né? Eu acho um pouco mais escuro. Um pouco mais escuro é, cara. O lugar que ele foi no Ceará é assim, porra. Vai com o pôr do Cearense. O Buarabia é no Ceará, porra. Sim, sim. Então. Aquilo ali é... Sinistro lugar. Sinistro. Lugar sinistro. Inclusive, esse cara do vídeo é autista. Cara, ele é do nada. Ele é nem putando. É, você achou? Ah, tem um comentário dele falando que é autista aqui. Ah, tá. Então, realmente, eu jogo aí. Não, ele tá falando assim. Ele falou assim, porra. Ah, no máximo que tem, ele falou é um pessoal de cor alaranjada, tá ligado? Morena, morenho. Ele falou no máximo. Bronzeado. No Ceará. Ah, Donald Trump. Talvez, né? Não, pegar a sença de Fortaleza, porra. Tá, porra, ouve. Pode ter um negro lá em São Paulo da Alissa. Porra, ninguém tá escolhendo o seu nome. O que ele tá falando é que, tipo... Pegar a sença de ser negro? Aparentemente é raro. É. Aparentemente... A experiência do cara, porra. A experiência do cara é essa. Sim, sim. Ah, isso é raro, né? Tá bom. É, é pra treinar. Saiu nesse tudo cor de papelão. Mas a Bahia, que eu falei errado. Eu falei que era a Bahia. Aí ele até corrigiu o que ele falou pra Bahia. Que mais tempo é preto. E de fato, também. É, aqui não tem muito, tipo, negro. Aquele negro que é... Que é a pessoa faca azul, né? Como tá falando. É bem raro, né? Cara, ouve. Eu tô vendo a comunidade desse cara que você falou, né? Cara, que comunidade é essa, cara? Que caramba, a comunidade é essa? Doujinshi de Spy Family. Que porra é essa? Ele tá comentando, né? Doujinshi de Spy Family. Cara, mas quando ele falou isso, eu contorci na rua de tanto rico, cara. Que ele foi com uma naturalidade. Como se fosse normal o pessoal sair buzinando na rua. O cara é meu. Cara. Spy Family. Chegar a Estimulha Atrasada. Ele tá fazendo um filme, mano. Que isso? É, tava. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Olá, pessoal. Embaixo aí. Olá, pessoal. Estão fazendo parte da próxima produção do nono filme autoral. Que lançaremos na internet. Será um filme interessante com homenagem à Cidade Inquisito. Cidade Inquisito completou 34 anos de inauguração. Começar 1º de junho. E terá como título chegar a Estimulha Atrasada. Aí, ó. Acho que é dessa... Essa é o pôster. Cara, que... Que isso, cara? Vai salvar o cinema, tá? Vai salvar o cinema. Estão seguindo uma ideia disseminada por séculos na sociedade de que as pessoas de pele preta são menos capazes, são inferiores e não têm condição de realizar um trabalho ou de estar qualificados para realizar alguma tarefa. E isso é um assunto que a gente tem que debater e a posição nesse canal. Esse é um canal de variedade. A gente tem que falar, entre outras coisas, sobre mangás e animes. Não é um assunto exclusivo do canal que eu gosto de tratar, mas eu não vou tratar só de mangás e animes. Esse canal não é um canal temático. Os vídeos estavam em alta ali em cima. Então vai ter política. E não tinha um idioma nenhum. Eu achei o filme dele. E tem uma sinopse bizarra. Olha isso aqui. Um Yusha, herói, retorna para o nosso mundo após ficar 34 anos em outra dimensão para enfrentar o rei demônio no outro mundo. Ele tá fazendo um ICK no Nordeste. Olha essa fórmula. Alguém paga essa merda. Alguém paga isso aí, por favor, pelo amor de Deus. Esse aqui é o futuro, Giovanni. É o futuro do Giovanni. Tem aqui uma que tem postado já. Tem aí. Desce um pouco aí. Desce mais um pouco. Olha aí. Chegar a estimular é atrasado há um mês. É, tá vendo. 20 minutos, rapaziada. Alguém paga essa porra aí. Isso vai ter de tudo. E se o algoritmo do YouTube não gosta de recomendar um canal que não tenha um assunto fixo, problema. Eu não tô aqui para poder... É, o problema realmente é o assunto fixo aqui do canal. Eu não tô aqui para deixar de seguir minha característica pessoal e aquilo que eu quero fazer por causa de uma forma como o algoritmo da plataforma trabalha. Estou aqui para falar daquilo que eu quero e gosto. Tá certo. Tem que ser livre, tem que ser livre. 4 minutos e um pouco de vídeo. Vamos entrar no assunto que tá aí. É bom, né? Depois de metade do vídeo é bom entrar no assunto. Na thumb e no título do vídeo. Um cara neonazi. Foi no show do Sepultura. Eu fiquei sabendo dessa situação aí pelo canal do... Grande Cauê Moro, né? O canal do Cauê Moro. É o mesmo que teve que ter o Giovanni, ele é o anti-Giovanni, né? É, ele é o Giovanni, só que... O Giovanni é de esquerda. Giovanni é de esquerda, exatamente. Da parceria dele com o Load. Load que, inclusive, foi uma fonte de inspiração para a gente fazer o vídeo anterior a este. E aí a gente ficou sem vídeo na segunda-feira. Eu saí cedo, passei o dia inteiro resolvendo várias coisas de manhã, né? Dando assistência para a minha filha. E de tarde, na segunda-feira, eu fui para o ensaio de uma coletiva de teatro que eu faço parte. Na terça-feira, ontem, eu estava em hiperfoco, né? Porque eu estava lendo um lugar maravilhoso. Que, inclusive, tem versão em anime de duas temporadas. E... Estava em hiperfoco, puta. Também tem um... E que fala... O título é 3D Canojo. Hiperfoco ativando. 3D Canojo. Maô Naná. Caralho, merda que esse cara tá lendo. Maô? Deixa eu pegar a minha cola aqui. Hiperfoco lendo 3D Canojo. Maô Nanami. Maô Nanami, o nome da Mangaka, que fez a obra. Muito interessante. Mas eu ia ficar falando só sobre variedades e ia deixar de lado o assunto do vídeo. Mas vamos falar sobre o fato do Leonardo ter apanhado. Aquela pessoa... Aquele pessoal que é... Esquerda Gratiluz, Esquerda Paz e Amor. Não gosta que a gente fale isso, mas a gente vai falar. Tem que bater em suástica até virar catavento. As pessoas que... Toma aí, ex-herói. Toma aí, ex-herói. ...sobre o que foi o movimento daquele cara de bigodinho que provocou a Segunda Guerra Mundial, que chefeou a Alemanha, que fez os campos de concentração e que matou 6 milhões de judeus, além de ter matado negros, ciganos, eslavos, e ter colocado o mundo numa balbuja terrível, e ter dado desculpa para os estadunidenses jogarem duas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Aquele cara maluco lá do bigodinho... Aqui, peraí. ...dado desculpa para os estadunidenses jogarem duas bombas atômicas em Hiroshima. O que ele tá falando, cara? ...segianos, eslavos, e ter colocado o mundo numa balbuja terrível... ...falando que o Hitler foi ocupado pela Nagasaki em Riyazaki. Não tá errado, né? Eu acho que tá alinhado com a ideia. Caralho, cara, ignorar a história. Foda-se, eu sou a favor disso. Ignorar a história e cada um cria a sua própria teoria. Ele tem que dar uma dicação de pano para os estadunidenses, né? A gente tem uma boa coisa. Aliás, a gente é perdido, tá ligado? Ele já tava morto já, filhão. Caralho. Dado desculpa para os estadunidenses jogarem duas bombas atômicas... Dado desculpa. Ele sabe o que o Japão fez, tá ligado? Tipo, senão justificando, tá ligado? Mas o Japão era tão ruim quanto o Galém no Manhã. O que é isso? Justifica a bomba atômica então, velho? Não, tu tá falando assim... Tu tá falando que a culpa do Japão ser bombardeado foi a Alemanha? Sendo que o Japão também tava alinhado com a Alemanha? E era um país totalmente peralícito, sabe? Que fez coisas horríveis também. Então, porra... Vamos ser Giovanni, mas vamos ser um pouco menos também, né, mano? Tá passando pano pra gente pra um nuclear. Eu entendi, velho. Tu acha que o Japão devia ter atacado mais bomba, né? Na tua opinião. Cara, isso aqui é loucura. A Alemanha deu desculpa, caralho. Aquele cara maluco lá do Bilodinho, a ideia que ele defendia... A gente já tem informação suficiente, a gente tem acesso a informação abundante de que aquela ideologia, aquela forma de pensar é danosa pra sociedade. Ela não pode ter espaço pra poder se expressar livremente, porque há uma ideologia extremista que prega o extermínio de pessoas que não são da legada pureza ariana. É isso que aquele pessoal de extrema-direita defende. Aquele pessoal que roubou a suástica lá dos budistas e distorceu. Pô, então ele é a favor do Igoi, viu? De tal forma, aquele símbolo, que aquele símbolo não pode mais ser utilizado, porque ele tá associado... E com toda essa informação acessível hoje, quem entra... Caiu no PCOPS, eu peguei. Pra acreditar numa ideia extremista assim, essa pessoa desistiu de dialogar. Essa pessoa não vai mais dialogar com o resto da sociedade. Essa pessoa, ela aderiu ao propósito de extermínio, de matar, de causar dano. Você dialoga com quem ouve os seus argumentos e se propõe a mudar de ideia, ou pelo menos a honestamente registrar seus argumentos e ponderar sobre eles. Infelizmente, pessoas que não são extremistas também estão entrando numa situação de não ouvir seus argumentos. Pô, real, mano. Cara, acho que o Igoi tem que ver se eu já vou mudar de ideia. E tem mais, a democracia não comporta manifestações extremistas. E é por isso que a democracia deve aceitar perfeitamente a esquerda, porque a esquerda não é uma ideologia de ódio. Quem diz que a esquerda é uma ideologia de ódio está distorcendo as coisas, está fazendo a falácia do espantalho, está mentindo! Mentindo! Que piroca, mano! Aquela tese da ferramenta. O que inspirou isso aqui foi o... E esse comentário, tá ligado? Ele falou que foi falácia, não sei o que, ó. Cara, o Kleberleão, 2466. A esquerda e a direita são semelhantes? É uma má fé. É uma invencionice babaca. E gente que não presta. Aquilo é fantasia. Aquilo não existe. A teoria da ferradura é apenas fake news. É mentira pura e simples. Só idiotas, de pessoas sem noção e pessoas sem inteligência, que acreditam na teoria da ferradura. A teoria da ferradura é fugada. Pior que não, mano. Cuidado, que... Também descuado, também descuado dele. Tá com medo de falar, porque eu falei, pô, vou ficar sozinho nessa. São neonazis? Apanham é pouco. O cara lá no show do Secultura foi fazer falas racistas e fazer na autossal da São neonazis. Apanhou foi pouco. Apanhou foi pouco. Porque uma pessoa que chega a fazer esse tipo de coisa em público, ela já desistiu de dialogar com essa da humanidade. Ela pretende entrar numa ditadura e determinar o mundo. ela quer matar pessoas. Uma pessoa que vai aderir a uma ideologia dessas, ela já desistiu de dialogar com o restante das pessoas. Ela já desistiu de conviver com o diferente. É isso que eu tinha pra falar nesse vídeo de hoje. Cara, que reflexão necessária. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto